E aí E aí E aí E aí Feita-feira bota Baturã Ohhhh.. O Chão Ping, chama a ping.. Ih.. estás a gravar Depois tenho que cortar isto O que é o Diogo André? Tu convideste o Diogo André, o André? Não, este é o Diogo André. Não, este é o Diogo André. Ah? To quem é? Eu não sou. Qual é o nome do Diogo André? O Diogo André? Eu não tenho conto disso. Não to quem é que estava aqui fora que a gente. Isso? Isso? O Diogo André? Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Fácil, hein? Fácil, hein? O Chamapim. Pau, eu não sei quem é esse gancho que é por ser aqui. É, esse gancho, esse gancho. É, esse gancho. É, esse gancho. É, esse gancho tem que ajudar o Diogo André. O que é que ele está a fazer aqui? O que é que ele tem que ajudar a estar aqui? A gente tem que ajudar a saber, o que está a Boxing. É, apesar de ir mais, pode ir. Vamos lá. 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 Vamos lá.